Desde 1953 que na Mundo Inter comercializamos material hospitalar, fornecendo instituições de saúde e o consumidor final, através das nossas lojas em Lisboa, Coimbra e Porto. E porque possuímos um portfólio variado de produtos, que respondem às necessidades das várias áreas médicas, sabemos que aqui o consumidor final poderá encontrar quer o produto que procura, quer a assistência técnica e especializada que necessita. Nas lojas da Mundo Inter, o consumidor final e o profissional de saúde poderá então encontrar resposta às necessidades do seu dia-a-dia, nomeadamente em cardiologia, urologia, imagiologia, material de bloco operatório, material de geriatria e muito mais. Venha visitar-nos numa das nossas três lojas, ficamos à sua espera. E aí Obrigado.